Olá, tudo pronto para a partida do quarto páreo do programa. 1.300 metros, grama leve, Brasil, Rio de Janeiro e pão de rodagem. Clássico José Calmon, os três competidores estão enlenhados no starting gate. Por dentro, King Vick, pelo centro Rafiki, por fora Dragão, tudo pronto para a partida. Cuidado a partida para o clássico José Calmon. Reversão 2017, Dragão Ligeirão tomou a ponta, vai fugindo dois corpos de entrada para King Vick, correndo em segundo, Rafiki, a cabeça em terceiro, avança Rafiki para fora, vai tomando a segunda colocação, ficando com King Vick. Na terceira colocação, o Zé Lamaio vai entrando pela grande curva, na ponta, Dragão, número 3, Namanda, mantendo um coro inteiro, segunda colocação, corre o 2, o Rafiki em terceiro, corre o cavalo de número 1, Namanda, para King Vick. E segue mandando no par, o cavarinho Dragão, primeira para a segunda metade da grande curva do clássico José Calmon, versão 2017, Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Cávia, na ponta, Dragão, mantém um coro inteiro, Rafiki, por fora, em segundo, por dentro, King Vick, a cabeça em terceiro, contorna a curva de chegar e entra na ponta, Radinaldo, clássico José Calmon, 2017, na ponta, Dragão, mantém um coro de vantagem, o Valtine Gil, deu uma olhadinha para trás, ele mantém na guarda, dois corpos de entrada para King Vick, tomando a segunda colocação, Rafiki, a cabeça correndo em terceiro, na ponta, Dragão, fugindo 2 e 3, King Vick, apanha na canhota e correndo em segundo, se afastou, um dilúvio de vantagem, um coro de dois corpos de vantagem, o cavalo Rafiki, na última colocação, na ponta, Dragão, com o Valtine Gil, apenas vai corrigindo, deu uma agora, ele mantém dois, três e quatro, segunda corre, King Vick, sempre na canhota, em terceiro corre, Rafiki, na ponta, Dragão, Valtine Gil, deu uma olhadinha mais uma vez para trás, ele tem dois e três, já não perde mais, totalizador, cruza uma faixa, afinal, primeiro Dragão, King Vick e Rafiki, vamos aguardar o placar, para a confirmação de nossa reportagem, invicto nas pistas, saiu o Pôtero Dragão, mostrando muita qualidade, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.